Bom dia minha dona de casa, bom dia você que nos acompanha todos os dias aqui no nosso SBTMS, que é o canal da família Sul Mato Grossense. Tô certo? É o canal da sua família, gente. Hoje tô muito feliz que eu recebendo uma pessoa que faz uns pratos deliciosos, é uma digital influencer e também uma chefe de cozinha renomada, que faz comida muito boa. Eu sou testemunha dessa, testemunha disso, porque eu conheço. Eu já estive na casa dela, tô chamando aqui a chefe Bruna. Olá chefe Bruna! É um prazer. Olha que bom te receber aqui, que maravilha. Nós já fizemos, eu fiz uma visita na sua casa um dia. Eu já vim aqui uma vez e você já foi aqui. Você já mostrou pratos aqui, tá arrebentando na internet, né, com dicas. A gente vai falar sobre isso, você aguenta aí, você não fica acelerado não, que nós vamos falar. Nós fizemos lá na tua casa, nós não, eu participei porque eu mexi a panela, né? Fizemos nhoque, foi isso? Foi nhoque. Bom, hein? Minha nossa. Comi. Fiquei derretendo. Derretendo, maravilhoso. E teve um assessor lá, né, o esposo assessorando e tal. É, isso mesmo, ele sempre me ajuda, ele é meu filmmaker e também... E auxiliar. Isso, eu sou chefe. Vou falar um negócio, eu queria ser auxiliar lá pra comer lá todo dia de bom que é, gente. Você não tem noção. E hoje? Hoje a gente vai fazer uma parmigiana diferente. Vai ser diferente? A finalização é diferente. Vai sair daquele tradicional, aquilo de colocar e depois leva pra forno com tudo e tira de novo. Isso, aí diz, é, porque normalmente a parmigiana que a gente conhece até descola a casquinha. E tira. Olha as dicas que você vai ter hoje, hein? Vai ser espetacular. Eu quero que você dê uma olhada na nossa mesa. Olha só que beleza que tá isso aqui, os ingredientes todos arrumadinhos, pra você ver o que ela colocou aqui. Nós vamos falar sobre. Dá uma olhada. Viu só, pessoal? Ela vai falando sobre os ingredientes, claro. O que que você vai começar? A gente começa pelo molho. Vamos lá, então. Mãos à obra. Então, azeite. Panelinha já aquecendo. Já aquecendo. Tem que tirar essa tampinha desse meu azeite. No meu Instagram eu sempre falo, eu tô medindo agora o azeite por reais. Então, assim, um real, você põe dois reais de azeite. Ah, mas você tá comprando azeite barato aí, pra mim já tem dezessete reais, ó. Mais ou menos isso. Tá caro, hein, Bruna? Tá caro, é ouro? Nossa, é ouro. E aí, deu uma aquecidinha aqui, a gente já entra com cebola e alho picadinho. E vai refogar, né? Que maravilha, hein? Que maravilha. Vamos refogar essa cebola e alho. Bruna, que tal? Enquanto tá refogando aí, vamos dar uma lembrada aqui? É o vídeo da dica de patata. Os armazenamentos. Eu, eu, quantos, quantos, quantas curtidas deu aí? Curtidas? Bom, curtidas eu não lembro. Eu sei que ele tem quase... Visualizações. Ele tem quase 35 milhões de visualizações. Por quê? Por quê? Porque apareceu o seu esposo. Ele fala isso, ele fala isso. Ele fica se achando. Tô sendo legal com você. Ele tá aqui, viu, gente? Tô sendo legal. Ele fala muito isso mesmo. Só bombou porque ele apareceu. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que é super interessante. Ouvidoca, a batata eu guardo dentro ou fora da geladeira? Oxe, do nada. Sempre fora. Assim como o inhame e a batata doce, o amido perde a textura dentro da geladeira. Aproveitando então, e a cebola e o alho? Fora da geladeira e separados. E a cenoura, dentro ou fora? Dentro da geladeira. E num pote com água, ela dura até três semanas crocante. O ovo é fora igual no mercado? Jamais. Sempre dentro e com a parte mais fina virada pra baixo. Banana e maçã? Fora e separados. Abóbora? Se tiver inteira, deixa fora. Se tiver cortada, deixa dentro. E o tomate, dentro ou fora? Se tiver verde, deixa fora. Se tiver maduro, dentro e com a parte do caule virada pra baixo. Brócolis e couve-flor? Sempre dentro. Berinjela? Sempre fora. E como que a turma aprende mais dicas como essa? Aí é só me seguir, né? E você, já manda esse vídeo pra aquela pessoa que sempre fica na dúvida de onde armazenar os alimentos. Bruna, que vídeo bonito, hein? Que vídeo deitado informativo. Quantos seguidores você tem, Bruna? Tenho quase um milhão e meio. No Instagram, né? Nas outras redes. Somando tudo, vai dois milhões. Quase dois milhões. E quais dicas que você traz pro pessoal de casa? Fala pra mim. Ó, tem dicas de dia a dia, de produção, de armazenamento, de tipos de carne, escolher pra cada preparo. Então, assim, de tudo mesmo. De receitas também, hein? De receita. Muita receita. A maioria é receita. Mas que maravilha, gente. No final, nós vamos dar o contato dela pra você entrar, né? O Insta. Vamos dar o Insta dela pra você. Falei contato, mas o Insta é um contato da nossa vida. A gente manda bem ali. E agora? Agora, dourou bem, a gente vai entrar com o tomate pelado. Você fez esse molho com tomates italianos? Sem pele, tomate italiano, sem pele. Só deixar cozinhar bem, eu deixei ele levemente picado. É uma base. Aqui você trouxe adiantado já pra gente, né, Bruna? Isso, isso. Não vai demorar muito, porque o segredo do molho de tomate é o cozimento. Não adianta pôr açúcar, já fica essa dica aí. Não adianta pôr açúcar. Tem que deixar cozinhar. Cozinhar. Tá, se eu põe mais água, deixa eu cozinhar mais tempo. Maravilha, Bruna. Bruna, aqui vai mexendo só. O forno tá aquecido, ele vai agora pro forno? Daqui a pouco, a gente vai fritar os dentes primeiro. Vamos mexer esse do forno. Enquanto frita, a gente põe no forno. Só vamos terminar de temperar aqui, então. Vamos lá, dá essa dica aí. Vou colocar. Ah, você não tempera o molho, você tempera na hora de trabalhar ele. É. Que maravilha, Bruna. É só o tomate que eu coloco antes mesmo, agora que a gente faz o tempero. Porque aí você pode usar pra qualquer coisa. Um pouquinho de pimenta calabresa, que eu sei que você gosta. Adoro, adoro. E a calabresa não é brincadeira não, hein? Ela é... Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Um salzinho. E vou finalizar aqui com uma salsinha picada. Nossa, o molho perfeito. É ele mesmo. Bem, bem naturalzinho, sem muito segredo. Aí ele vai cozinhar aqui dois minutinhos e já tá pronto. Olha só a carne que a Chef Bruna tá trazendo aqui pra nós. Dá uma olhada. Eu tô usando alcatra e eu não gosto de fazer parmigena com ela muito fininha. Eu gosto dela mais grossa. Então pode ser alcatra que o pessoal gosta do filé mignon. Suculência, né? Isso. É isso aí. Não precisa ser só com filé mignon. O pessoal fala muito sobre isso, mas um bom alcatra fica uma delícia. Dá umas dicas de carne. Você poderia fazer seu parmigena. Ó, com o colchão mole também fica muito bom. Aí o que eu fiz aqui? Eu dei uma marteladinha. Pôs o plástico em cima. Eu põe o plástico, dá uma marteladinha pra ela ficar mais macia. Porque como ela vai fritar, ela tem que tá bem macia. Não adianta você comer parmigena porque ela cai dura. Ó, e eu vou te dar uma dica rápida aqui. Você que não tem um martelinho em casa, o melhor martelo pra bater é punho. Você vai, ó, na carne, bem devagarinho que ela vai abrir aqui. Tô tomando esse espaço aqui da Chef Bruno, tudo em prol de vocês aí, tá bom? Vamos nessa então, Chef? Deixa eu temperar com sal e pimenta do reino. Sem muito segredo. Sem muita firula, né? Isso, porque já tem bastante coisa acontecendo aqui. Tem o molho, tem o queijo, então é sal e pimenta do reino. O tempero então, na prática, salzinho e pimenta do reino, Chef? Isso mesmo, sem segredo. Que maravilha, né? Dois lados, não exagera, porque é mais fácil pôr do que tirar. Mas você trouxe uma carne bonita, hein? Tá bonita, né? Tá lindos os bifes, são lindos os bifes, viu? É mediana caprichada pra você, né? Opa! Aí, agora vamos empanar. Pera com um pouquinho de sal, as três etapas aqui. A gente vai passar na farinha de trigo, no ovo e depois na pano, pra ficar bem crocante. E eu gosto de pôr um pouquinho de lemon pepper no ovo. Eu soube que esse lemon pepper é a fabricação própria, né? Isso mesmo, tem o vídeo lá no Instagram ensinando a fazer lemon pepper em casa. Muito bom! É que bate bem os ovos. Você tem aí três ovos, o que mais você tem? Quanto de farinha? O quanto basta. O quanto basta, excelente, chefe. Vamos lá. E aí a farinha panko, que é essa farinha mais grossinha, né? Que é uma farinha de pão. Quem não tiver pode usar de rosca também. Mas quem puder, a farinha panko vai dar outro sabor. E aí pra empanar, primeiro passa na farinha, os dois lados, tira o excesso. Tira o excesso, agora sim, o ovo. Tá bem, cada cantinho. E na farinha panko. Aí outro segredo aqui é apertar bem. Não deixar só passando. Bifes empanados, com bonitos. E aí bonitos, olha. Bonitos. Bifões. Bifões. O parmegiano é comida, né? É farta, é farta. É distanciosa, assim. Vamos lá. Agora a gente vai ficar. Vê se tá bom. O que eu liguei pra você é essa gordura. Tá no ponto já. Tá no ponto. Não pode ser muito quente. Tá uma beleza. Eu que tô cuidando, que a Bruna agora vai trabalhar o molho. Isso, agora a gente vai finalizar o molho no forno. No forno. Esse é o diferencial dessa parmegiana. A gente vai colocar a mussarela por cima dele assim mesmo. Bastante queijo, porque a gente vai fazer uma camada generosa na hora de finalizar a nossa parmegiana. Não me faça uma economia, hein? Não, sem miséria. A gente gosta de parmegiana com bastante queijo. E essa aqui não tem dó, não. Maravilha, Bruna. E aí mussarela e ainda pra gratinar, um parmesão. O seu forno tá ligado, Bruna? Tá ligadíssimo, pré-aquecido. Já dá pra tirar esse bife aí, hein? Já vou tirar e você pode ir pro forno, que eu vou colocar outra pra fritar aqui já. Combinado. Olha, só antes de ir lá pro forno com a Bruna, dá uma olhada nisso aqui, gente. Nossa! Já vou colocar e você pode ir pro forno, Bruna. Vamos pro forno. Dá uma batidinha. Quem não tiver uma frigideira que vai no forno, pode pôr uma travessa, põe o queijo por cima e leva pro forno. Também remova. Manda ver. Vamos lá. Já colocado lá no forno, assume aqui essa parmejana, essa milanesa. Pode deixar. Bruna, enquanto tá fritando aí, nós távamos conversando em bastidores, você me contou, tem vários famosos te seguindo, né? Tem, tem sim. Tem alguns deles aí pra gente. Olha, tem a Glória Pires, tem a Irene Ravache. Nossa! Muita gente famosa. Muito legal. O Hugo Gloss tá me seguindo. O Marcelo Tass, tem muita gente. Esse cozinha, hein? Minha nossa, e tá seguindo. Tá seguindo, tem muita gente. Vem com esse povo aí, se dá pra gente ir lá almoçar com eles. É, eu já falei que eu cozinho pra eles, sem problema nenhum. Não problema, né, Bruna? Sem problema. Mas, Bruna, dentre esses vídeos que você posta, tem um que eu achei muito interessante. É o de uma costela. Rápido de fazer. Vamos curtir esse vídeo, Bruna? Vamos assistir. Dá uma olhada. Segue com a gente aí. Chefe, faz uma costela de forno desmanchando. Só se for agora. Eu faço uma misturinha de chimichurro e sementes de mostarda e páprica defumada pra temperar. Mas antes, eu dou um banhozinho nela com cachaça. Fiquei esperando, tá lagada na cachaça. Calma que tá cedo. Esfrega bem os temperos de todos os lados. E finaliza com sal de parrilha. Faz uma cama de cebola e alho com casca mesmo. E enrola muito bem no papel alumínio. Pode dar umas quatro voltas e fechar muito bem. E vai pro forno. E como eu sei o tempo? Depende um pouco do forno também, mas em média, uma hora pra cada quilo de carne e sempre arredondando pra cima. Essa minha vai demorar umas duas horas, pelo menos, mais o tempo de dourar. Anotado. Hora de tirar do papel. E volto pro forno pra dar aquela sapecada. Olha que linda que ficou. Hum, mas eu acho que não ficou muito mole, não. Quase nada. Ah é, não tá não. Deixa eu ver mais de perto, então. Prova aí. Perfeita. Eu amo costela. Inclusive, a picanha é que me perdoe. Mas pra mim, a rainha é ela. E você, comenta aqui. Você prefere costela ou picanha? E não esquece de me seguir. Costela é maravilhosa. Mas eu me enganei aqui. Eu falei que era rápido. Porque eu vi o vídeo, né gente? Eu vi no vídeo, tá tudo rápido, né? É um minuto e meio, no máximo. São três horas. Quanto tempo, Lili? Você me enganou? Na verdade, é uma hora por quilo de costela. Entendi. Faça na sua casa, que é uma delícia. Vem cá. Você cozinha todo dia, Bruni? Grava todos os dias? Todos os dias. Está parecendo o Delapa, então. Estou parecendo o Delapa, isso mesmo. Aqui, todo dia cozinha. Só que a diferença é que o meu vídeo tem que caber. Minha receita tem que caber em um minuto e meio, né? Que é o tempo máximo lá de vídeo que tem no Instagram. Maravilha. Me diz uma coisa. Teus vídeos são vídeos rápidos, práticos, né? E você, quem que edita esses vídeos que vocês fazem? Faz a edição? É o meu marido, o Rafael. Ah, o Rafael. O Rafael está em todas, né? Está em todas, ele não aperta. Está em todas? Aí o sucesso, cozinha, grava e edita, gente. É isso mesmo. É isso aí. Olha o segredo do sucesso da Bruna aqui, tá? Mas se a gente não fizer em parceria, né, Bruna? Não, não é. Não anda, não vai. Ah, ele também lava a louça depois, é importante falar. Esse é o cara. Tem que lavar a louça depois também. Olha, falando em parceria, lindo. Ficou lindo? Ficou espetacular. Eu acho que vou lá dar uma olhadinha se o nosso queijo já derreteu. Vai que eu acho que já. Se precisar, tem luvas ali do lado pra você. Vou lá ver. Tá bom? A Bruna foi lá, tirou o molho, arrumou aqui as parmedianas, as milanesas pra virar a parmediana. E agora, Bruna? Agora é o momento de tensão. Nossa, eu tô curioso. Porque a finalização é direto da panela quente em cima dos beijos. Não tem aquilo de leva pra voar. Não. Por quê? Porque é pra manter a crocância dos beijos. Maravilha. Não pega, não fica molhado, né? Não. Vai lá. Vamos? Então, vamos lá. Acompanha essas imagens, minha amiga. Olha que delícia, Nossa Senhora. Ai, excelente, excelente. Olha, gente, perfeito. Olha que beleza, manteve a crocância do nosso bife à milanesa. E ainda tem o molhinho aqui, quem quiser colocar um pouquinho mais de molho, tem o molhinho separado aí pra ajustar. Pra ajustar. Dá uma olhada, que linda essa imagem. Você viu que imagem bonita? A imagem bonita vai ser agora. Ela já parmou aqui. Olha só. Nossa, quem gosta de que é? Um beijo, hein? Vou te ajudar. Ajuda aí, porque olha, não tem miséria de queijo, não. Oh, meu Deus. Não tem miséria mesmo. E vamos colocar o outro no seu prato. Meu não, pelo amor de Deus. Não vou comer tudo isso aqui, não. Não, você vai comer, porque vai estar gostoso, vai estar bom. Olha isso aqui, gente. Agora eu vou fazer questão de você olhar essas imagens também. Eu vou arrumar aqui. Vamos colocar os pratos aqui em cima, Bruno? Lembrando que você pode servir pra sua família em pratos montados, né? Vou colocar os dois aqui, pro Márcio fazer a imagem. Olha o pifão que você vai servir pro papai, pra mamãe, pros filhos. Dá uma olhada. Gostaram das imagens? Agora quem vai gostar de sabor e vai falar pra vocês somos nós, né? Puxa ali o teu já, Bruno. Olha só, eu quero mostrar pra vocês. Olha que interessante a dica da Bruna, a dica que a Bruna deu. Você falou que o bife não perde a crocância aqui, ó, do bife. Se você colocar o molho, ele de molho como no tradicional, não vai ter essa crocância. Vai sair a casquinha. E aqui, Bruna, eu não vou perder tempo. Já que o Márcio tá fechado aqui, eu já vou cortar um pedacinho. Que eu vou comer, nossa. Ah, Bruna, eu vou já degustar aqui, tá? Por favor. Deu pra ouvir daqui. Crocância, ó. Bruna, interessante algo que eu queria comentar. Você temperou a carne com sal e pimenta do reino. O que você fez aqui? Você deixou o sabor da carne presente, tá? O molho já separadinho, já colocado com o queijo por cima, sem exageros, pra não tomar conta. Só tenho que falar que é nota mil. Ai, que bom. Eu falo sempre no meu Instagram que cozinhar é uma construção de sabores. Então, se você tempera cada um dos passos, no final você tem um sabor perfeito. Sem excessos de temperos também. Tem gente que deixa marinado no vinho, pra fazer um parmegiano. Você tem que sentir o gosto de tudo que você tá comendo. Da carne, da farinha, do molho. E aconteceu aqui. Tá especial isso aqui. Que bom. Maravilhoso. Não faltou arroz. Não faltou massa. Faltou estômago maior pra comer dois desse inteiro. É verdade. Pode falar o teu Instagram. Eu quero que vocês sigam ela. Gente, porque ela tem informações assim, especiais, rápidas. Eu quero que você siga. Fala, Bruna. A gente tá em todas as redes. O Instagram é chefebrunalopes, mas tem no Facebook também, chefebrunalopes. No Kawaii, no TikTok. Tô em todo lugar. E tá no forno de fogão hoje aqui comigo. E tô no forno de fogão. Isso mesmo. Que é uma honra, né? Receber. E faz o convite. Fala o que você tem por lá, pra tu não ficar mais curioso ainda. Então, quase todo dia tem receita nova, tem dica de cozinha, dica do dia a dia pra facilitar a sua vida, pra descomplicar a gastronomia. Eu falo muito isso, que lá eu descomplico a gastronomia. Então você aprende a cozinhar de uma maneira divertida, dinâmica e dá vontade de assistir todos os vídeos. Então, por favor, me sigam, chefebrunalopes. Se você fizer essa receita da Bruna, aqui no forno de fogão, você vai entrar no Instagram do forno de fogão, vai marcar. E vai marcar a Bruna também, pra que a gente faça esse conjunto aí, tá? De informações. É uma beleza, gente. Olha, eu continuo comendo aqui. Você não vai comer, Bruna? Eu vou, eu vou. Então você prova aí, porque tá com excelência, viu? Você não vai deixar um pedaço pra eu? Ah, não. Ele tá fumando. Tá fumando. Deixa ele trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar nessa família, né, Bruna? Hoje ele não vai nem ter que lavar o louco. Uhum. Vai sim. Hum. Olha. Ficou bom mesmo, hein? Hum. Não? Ficou excelente. Olha, eu quero fazer um agradecimento em você, a você e o esposo que tá aqui com a gente, né? Vai lavar a louça depois, já pode se preparar aí, que tem detergente, tem tudo aí pra trabalhar. Obrigado, viu, Bruna? E eu que agradeço o convite mais uma vez. Obrigado por estar conosco aqui. Sempre estarei aqui quando vocês convidarem. E vê se volta, né? E qualquer hora você pode ir lá cozinha na minha cozinha, tá? Vamos, só você fazer o convite e a gente aparece por lá. Vamos sim. Gente, foi um prazer ter a Bruna aqui no nosso programa, no Forno e Fogão. Entra no Instagram e vai conhecer o trabalho dela, que é especial, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau. E vocês se preparem pra lavar a nossa louça aqui, já, já. É isso aí. Ô, maravilha.